Música Vlog da festinha do Miguel se iniciando Já estou pronto Olha meu menininho como está lindo Olha o que eu fiz Na caixinha Na caixinha De uma rotina Gente, só posso durar e se arrumar Mas está todo mundo pronto A gente estava levando tudo lá para o lugar que vai ser a festa Vai pegar pão, vai pegar gelo Correria, né? Enquanto eu fui colocando as crianças para dormir Deu almoço, agora já são quase o horário da festa Estamos correndo para lá, mas já está tudo pronto Olha meu menininho pronto Como ele está lindo Bebê, ele quer trazer máscara Ele quer trazer o cocó, ele quer trazer tudo Vem, vamos Vamos, vem Vem, Miguel Olha quem está aqui Está arrumando tudo Desde todo meio dia Olha que lindo que ela fez Gente, agora ela decora mesas Olha que fofo que ficou Super delicado, né? Meiguinho Aqui tem os docinhos para o Mário e o gol também foi o Mário que fez E aí o restante de tudo a Mário trouxe para a loja dela Ficou muito fofo, né? Olha o desenho ali que bonitinho Cris, já viu o desenho ali, ó? Já está fazendo o vlog, né? Que delícia Já estou gravando tudo Já segue gravando Olha que fofo Aqui ficou a mesinha Olha a minha princesa como está linda também, gente Olha só, aqui fizemos cachorro quente Minha sogra fez carne louca E aí tem cachorro quente Para as pessoas comerem E temos salgadinhos também Aqui já está a Lu me ajudando A Lu é a moça que trabalha para mim lá em casa, gente Então eu chamei lá para eu me ajudar Ah, faz para a gente chamar e pôr em você? Tieti, eu já vou me ajudar Olha o Jorge Olha o Jorge Olha Do Miguel Deixa fazer a mamãe e o papai Pig Olha o papai Pig, Miguel Olha aqui pra tia É um balão É um balão Coisa mais linda da vida da mamãe Você gostou da sua mesa? Hein, Miguel? Está linda a sua mesa? Você gostou, Mimi? Sim Está lindo, né? Você viu a lama do Jorge e da Peppa aí? Olha lá Fiz a lama Olha só O Jorge e a Peppa É, ba, é, ba É, ba, é, ba E aqui, gente, ó, as rodas de brincar, eles estão aqui, com vários tapetes, eles trouxeram para as crianças se divertirem, Miguel já chegou, já veio pra cá, e é legal que tem as monitoras que ajudam a cuidar das crianças, olha que delícia. E aí tem vários tipos de brincadeira, ó, e tudo brincadeira assim, de infância, aí pra resgatar mesmo, eu achei muito legal, vou deixar o contato deles aqui também. Ah, olha a casinha de boneca, que delícia, muito legal, né? Olha que mamãe aventureira, né, Maelle? Que mamãe que você arrumou, hein, Maelle? Gente, eu sabia fazer isso tão bem, esqueci, não sei mais nada. É, agora só o braço, o dedo. Amiga, desculpa, o Henrique abriu o presente do... O Henrique acabou de dar o presente pro Miguel, o Henrique abriu o presente, não foi o Miguel. A criança, a criança, a criança saiu do criança. Meu amor, quanto amigo, hein? Quanto amigo! Mamãe! Oi, amor! Mamãe! Olha um monte de criança já correndo, gastando energia, o toco de gente acha... Ai, coitado, ele corre só. Ô, bebê da mãe! Não, 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 não. Tchau! Tchau. Ainda bem que fez um tempo bom, porque eu tava com medo de fazer um tempo ruim, gente, confesso pra vocês. Olha quem chegou, depois do banho, vai tomar um banhinho, tá gostando amor? Ficou legal, né? Tá bonitinho, né? Muito gostei. Cadê meu bebê? Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Cadê o meu bebê? Eu vou dar, eu vou dar. Eu nem vou aparecer muito, se ele me ver, acabou a foto. Olha lá, agora raptaram ele pra tentar fazer foto, gente, mas ele não quer muito não. Tadinho, mas tem que fazer, né? Senão não tem recordação, gente, na festa dele. Que delícia, as crianças não param quietas. Mas eu não consegui abrir. O quê? Eu não sigo pra você. O anel, mimi. A você. Que delícia, meu amor. Eu vou abrir. Todos os brigadeiros, gente. Eu também. Olha lá, que delícia. Eu também. Todo mundo quer brigadeiro? Aqui a toquinha da formiga, minha amiga, veio aqui com os brigadeirinhos. Isso aqui salva também festinha caseira, viu, gente? Fica a dica, porque dá vontade com o meu doce, né? As pessoas vêm e pegam. Ai, dá oi aqui pro meu bicho ficar registrado que você veio, né? No fim da festa, mas veio. Né, querido? Oi. Ai, Deus. Olha a mini Milena, gente. A mini Milena aqui. Gostosa, meu Deus. Como eu amo. Olha o vestidinho. Era da Mimi, o vestido. Tá gostoso, mas salgado? Gostou? Maravilhoso. Muito bom, né? Deixa eu comer pra mim. Gostou, pai? Gostou. Gostou do salgado? Tá ótimo. Vamos, né? Delícia. Eles são muito caprichosos. Bem recheado, maravilhoso. Bem recheado. Muito gostoso, viu? É! Música Música